Hoje a TV Diário promete estourar o fofurômetro. A nossa equipe visitou o Canil e Gatil do município de Osasco, que fica no mesmo complexo que o Hospital Público Veterinário, na Avenida Lourenço Beloli, número 1480, no Parque Industrial Mazzei. Vamos começar então pelo canil. Hoje o local está super lotado e abriga cerca de 160 animais, enquanto sua capacidade máxima é de 90. Esses animaizinhos aqui, essa ninhadinha, ela foi abandonada aqui na nossa porta. Infelizmente, a incidência de abandonos de ninhadas, de cães e de gatos são imensas aqui na nossa cidade. Dentro das possibilidades, nós sempre estamos resgatando esses animais. Gente, olha isso! Eu estou aqui com uma linhada de filhotes. Meu Deus! O Alexandre estava me falando que essa foi uma das muitas linhadas que são deixadas aqui em frente ao canil. Infelizmente, há uma incidência muito alta desses casos. E a Sandra está cuidando desses filhotes desde o início. Explica para mim, Sandra, qual foi o tipo de tratamento que você aplicou neles? Quando eu vi que eles não iam sobreviver sem uma mãe de leite, porque no momento a gente não tinha, aí o que eu fiz? Eu peguei e levei todos para a minha casa, a linhada toda. Aí é uma receitinha da vovó, que são três gemas, uma xícara de leite, uma colher de azeite e a vitamina que a gente dá para eles. Cada um deles tem o nome de uma verdura. Esse aqui, por exemplo, é o giló. Esse aqui é o aipo. Aipo. Tem cenoura, que eu vi também. Tem o quiabo. O abrigo tem animais de todas as idades com histórias inacreditáveis. O histórico desse machinho, que carinhosamente é chamado de batatinha, pegou aqui para nós com histórico de maus tratos, de agressão. Ele havia sido queimado com óleo quente em toda a extensão das costas aqui. Hoje ele já está 90% assim curado e em breve ele vai estar pronto para adoção. Há animais que estão aqui há mais de oito anos. A busca por filhotes continua muito maior do que por cães mais velhos. Lembrando que todos os animais que chegam aqui recebem o tratamento necessário. E são doados, castrados, microchipados e vacinados. E no mesmo local fica o Hospital Público Veterinário de Osasco, Unidade Zona Norte, que distribui 50 fichas por dia, garantindo atendimento clínico e cirúrgico, disponibilizando até os remédios que o pet irá precisar durante o tratamento. Como aconteceu com este cachorro de raça American Bully, que foi envenenado com chumbinho, onde o dono assegura que o tratamento não seria possível se não fosse gratuito. Seria mais de R$ 3.000, mais de R$ 3.000. Um valor que a gente não tem, né? Graças a esse espaço para cuidar dos nossos cães, dos nossos animais aqui. O hospital atende a todos os animais que residem no município. Para conseguir atendimento, basta chegar a partir das 7 horas da manhã para conseguir uma senha. Junto com documento, comprovante de residência e, se possível, a carteira de vacinação do animal. Diário da região. O jornal que a cidade lê, ouve e assiste. Deário da região. Atende chez o hotel. Todo mundo.